Então vamos lá, quando a gente pensa em fontes de luz a primeira coisa que a gente geralmente pensa são fontes que estão vinculadas à iluminação do nosso dia-a-dia. Nessa situação né essas lâmpadas geralmente a gente pode separar ela em duas lâmpadas incandescentes, a gente vai ver o que é isso, de descarga de baixa e alta pressão e os LEDs. A gente vai passar rapidamente por cada uma delas só para dar uma ideia. O mais interessante que a gente tem que pensar é que todas fontes de luz que a gente vai lidar ela tem alguma propriedade quântica ou relativística. E aí a gente vai ver aqui essas ideias. A lâmpada incandescente né ela geralmente ela tem um filamento que vai aquecer e aí você aquece ela tão numa temperatura tão alta que o material começa a emitir luz. E por que que geralmente essas lâmpadas emitem luz? Aí só só falando né a gente tem as comuns né e as refletoras né por exemplo de croicas que tem um halo os dos de carro geralmente também é algo assim a maioria dos carros agora tá vindo contra não é incandescente mas carros mais antigos ainda incandescente é que tem uma um espelho né que emite em todas as direções aí você pega o pedaço que tá para trás para não perder. E o que tá por trás dessa geração é a radiação de corpo negro né que eu não vou entrar muito em detalhes aí vai ficar por conta do grupo né entrar um pouco mais de detalhes mas o a importância que é o que eu quero falar aqui é é essa a radiação de corpo negro tá ligada né a uma quantização do campo né dado que você considera que o corpo é uma cavidade e aí você tem modos normais dentro dessa cavidade e esses modos normais estão estão relacionados a uma discretização do espectro eletromagnética que a gente nem precisa falar de fóton em si mas uma discretização do campo eletromagnético e isso faz com que a gente tenha uma geração desse tipo assim um espectro contínuo né é que o máximo o pico dele né o pico dele depende da temperatura do material e é o tungstênio que é o que a gente geralmente usa tá no para luz incandescente ele fica entre três e quatro mil kelvin tá e aí veja que é eu gosto muito desse gráfico porque ele mostra que o visível tá aqui ó do da lâmpada e o resto todo que a emissão infravermelho né aqui principalmente infravermelho próximo é onde está o pico dessa esse espectro o que diz que a maior parte da da luz que é emitida não é no visível é em outra né então pra pra por exemplo é por temperatura né radiância por temperatura bem infravermelho geralmente está ligada a temperatura dado a temperatura dos nossos corpos tá se a gente pensar a gente como um a radiação de corpo negro né alguma alguma dúvida não tá tá aí é tem um não vou mostrar aí vai ficar por conta de vocês irem atrás né mas tem é a gente pode encontrar né aí é a emissão espectral do corpo né então como a intensidade varia com o movimento de onda né dessa forma aqui que é uma equação que aí a gente vê que depende do da temperatura do meio tá o sol tá ele também tem uma ele também é uma fonte de luz por radiação de corpo negro então é eu tava falando de de que eu mencionei no começo sobre iluminação artificial né mas aqui comparar a iluminação artificial com uma natural que é a luz do sol porque é o mesmo a mesma ideia né a gente tem uma então o sol tem uma temperatura e essa temperatura ela vai nos dar uma um espectro um de radiação de corpo negro tá e aí uma das principais coisas que muda é de onde que tá fornecer onde tá vindo a energia a energia numa luz crescente é a luz elétrica né uma corrente passando em um resistor no na luz solar a gente tem é que a principal fonte de energia não é a única mas no sol nosso é atualmente né é o principal que é a fusão de quatro átomos de hidrogênio em um de hélio tá então você tem também é parece que não vai funcionar mas você tem tem que lembrar que o por exemplo o L é formado por dois prótons e dois nêutrons né e os nêutrons são formados mais ou menos é pela fusão do elétron com o com o próton né é isso aqui se a gente for ver né as e de onde que vem a energia né nessa fusão né que é por exemplo que o pessoal tá querendo fazer com o sol artificial né tem um sol artificial sendo feito na China e para geração de energia a partir de fusão nuclear e isso é vem desse fenômeno aqui ó que se eu pegar quatro a massa e somar quatro átomos de hidrogênio e comparar com um de hélio veja que tem uma leve diferença que esse U tá é unidades atômicas né um vírgula mais ou menos né isso um vírgula meia meia vezes 10 a menos 27 que é quilogramas então veja que aqui dá por volta de 31 né 31 e meio e aqui dá 26 então veja que quatro átomos de hélio são mais pesados que um átomo de não quatro átomos de hidrogênio são mais pesados quatro átomos de hélio e isso dado a equação de Einstein veja que a gente tem energia essa diferença de energia essa diferença de massa vai dar exatamente a energia emitida por esse liberada né por essa essa fusão e o sol principal característica de geração de a energia é dado dessa forma e a gente tem algo que é um espectro né com linhas escuras tá essas linhas escuras elas aparecem dado propriedades do sol e propriedades da atmosfera terrestre então tem várias linhas aí que você associa ao hidrogênio ao ferro a a magnésio aí tem várias coisas que você consegue associar tá não vai entrar em detalhes mas é interessante que quando você caso um grupo tenha pego a esse sistema que comente é sobre as linhas pelo menos as principais as mais as mais evidentes tá a outra fonte é que a gente usa né para iluminação é a luz florescente né a base de mercúrio essa é bem interessante que ela usa um fenômeno parecido com com a geração de raio-x a gente vai ver depois né o que 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 a gente tem a gente tem um eletrodo né um catodo e o anodo aqui que vai acelerar elétrons em um gás de um geralmente é o que a gente usa mercúrio tá mas tem outros também por exemplo sódio outras outras coisas mas é por exemplo em casa né em lugares fechados geralmente mais comum é mercúrio tá então você tem esse gás de mercúrio que com as colisões é entre o átomo e o elétron ele vai ter uma absorção de energia tá e aí o elétron ele vai para uma camada é é uma colisão tá não é absorção do elétron tá é é uma colisão do elétron com átomo e aí um elétron dentro do átomo de mercúrio ele ele é excitado dentro dos níveis de energia do átomos e depois da emissão essa emissão geralmente é por volta do infra é do ultravioleta tá que é esse pico aqui ó grande tá vendo e explica que lá tá esses picos geralmente por colisão por é que geralmente envolve diferentes formas de de como o átomo tá me desculpa eu falei errado aqui é essa coisa essa essa colisão vai dar um essa transferência do nível de energia e geralmente tem alguns picos que isso pode acontecer né aí esses 123456 geralmente são esses picos que estão vinculados ao a essas transições possíveis que o átomo de mercúrio pode fazer tá E aí veja que os picos principais neto por a volta de 430 aqui 400 350 isso aqui já é o azul né é e ultravioleta tá é geralmente a gente considera de 400 a 700 o visível isso aí a gente não conseguiria visualizar né então geralmente ele tem aí o material florescente geralmente geralmente o fósforo né que ele absorve no ultravioleta aí ele sofre alguma perturbação né aí é uma uma dissipação tá é geralmente por calor tá é então é um fenômeno não radioativo e depois emite o o fóton numa região mais é o fóton de menor energia né então aumentando o comprimento de onda aqui o fóton é de menor energia e eu não tô comentando de foto essas coisas porque eu espero que vocês tenham visto isso em quântico tá então então eu não tô comentando aqui tô usando esses conceitos já né mas se alguém tiver dificuldade vai atrás de como que é a energia de um fóton tá aí fica por conta suas é então esse espectro aqui mais grosso tá tá vendo aqui ele é esse espectro da da fluorescência tá do desse material tá então é isso aqui que é o que a gente usa para iluminar então é um dos motivos por exemplo que essas luzes estão sendo estão diminuindo de serem usadas dado é a quantidade de ultravioleta que é gerado então é como se você tivesse não no uso do sol mas algo próximo disso e pode gerar câncer essas coisas então tá havendo uma de uma troca aí para para luzes de LED ou outros casos que são também mais eficiente energeticamente do que a incandescente mas não tem um problema dessa de geração de ultravioleta e as e as lâmpadas de vapor de sódio também usam o mecanismo semelhante tá as de baixa pressão que é pensa no tubo sódio lá e você não tem a ela não tá com uma pressão o gás tá só solto ela não foi pressurizado tá é bom então quando você faz esse anodo e quando você passa os elétrons né é o sódio ele emite é muito próximo do amarelo que é por volta de 580 essas lâmpadas são tem baixa energia é consumo de energia então elas são muito usadas em iluminação urbana né então quando você vê aquelas é atualmente é essa aí de baixa pressão é usada muito em estradas né que ela ela dá aquele amarelo bem forte né e tem as de alta pressão que aí ela 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 tem mais é picos né em diferentes posições no azul no verde é no vermelho então ela tem um espectro um pouco mais aberto né com mais cores então ela dá aquela característica quando a gente olha de ser mais branca tá então atualmente aqui em São Paulo é é o mais comum né é que tá sendo usada né iluminação pública que não não só pode no Brasil inteiro tá então a gente tem esse tipo de situação então essa alta pressão é faz com que possa haver e mais é tipos de colisões então tem mais transições atômicas que podem ocorrer tá ao invés de praticamente uma só no uma só no visível né tem uma aqui no perto do 800 mas a que governa essa por volta de 580 e as lâmpadas de LED elas também são mais comuns tá é cada vez mais comum dado o baixo custo de de produção e o baixo consumo de energia que essas tem ela funciona muito parecido com e com essas lâmpadas de transição atômica né só que a ideia é que a gente tem agora materiais geralmente tá um tipo pênis semicondutores que vão nos permitir é ter a emissão tá então é que é esse diodo emissor de luz né que é LED né Light Emíter Diode então o que que a gente tem tá a gente tem um um e é dois materiais geralmente tá um tipo pênis tipo ele é o material tipo p a gente é um material positivo então ele tem falta de buracos tá tá e a gente tem o tipo N que a gente tem ele de excesso de elétrons tá então buraco ele ele se comporta como se fosse um um eletro positivo tá é na ausência do 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 eletro tá e esse material eles são colocados juntos de tal forma forma que eles têm uma banda de condução tá e uma banda de valência tá então a banda de condução é o que permite que ele que esses elétrons se desloquem tá então quando a gente aplica uma diferença de potencial é a gente tem uma diferença de potencial aqui ó de tal forma que não permite que os elétrons e os e os prótons e os elétrons e os buracos não prótons os buracos e eles não não tem uma diferença tem tem um gap aqui tá para recombiná-los então para recombinar um elétron com prótons com um buraco a gente tem que ele tem um gap de energia que é isso aqui esse gap aqui então a gente tem uma banda de condução onde estão os elétrons e aí os buracos estão na banda de valência então eles vão recombinar né é pra e eles vão se aliquilar o buraco e o e o eletro né é como se eles voltassem para o átomo que da rede cristalina tá então essa recombinação ela pode emitir ela pode ser radioativa né ela pode ser uma radiação e aí a gente pode montar isso para diferentes radiações diferentes gaps que vão dar diferentes comprimentos de onda tá geralmente a gente usa três tá é a gente tem dois tipos de LED um que a gente usa só o azul azul e aí a gente usa parecido com a lâmpada de mercúrio que a gente tem um material fosforescente que vai absorver no azul e vai emitir nas outras faixas tá então isso aqui é é uma maneira de montar uma luz de LED mas a mais comum que a gente usa atualmente é a que tem três LEDs tá de três cores diferentes então um verde um vermelho e um azul e aí a gente consegue controlar a emissão desses três de tal forma a gerar praticamente qualquer cor né que a gente quer então se a gente quer uma cor mais mais amarelada ou mais branca né é é só modificar a combinação deles independente o que muda para esses LEDs né é aquele tamanho daquele gap de energia que entre a banda de condução e a banda de valência tá então aqui a gente mostrando só para mostrar para vocês né como que é o espectro do visível no do do no das principais luzes que nós nós usamos né é você vê que elas variam bastante né sendo é que praticamente todas as as fontes né isso aqui também é outro e é outro é outro tipo de luz de lâmpada que eu não mencionei é tá é vejo que os espectros das das nossas luzes exceto a de incandescente ela é bem discreto né dependendo do que a gente a gente usa tá é bem interessante a gente observar isso que que essa simulação da luz do dia ela não é boa para nenhuma dessas é não é você não consegue né fazer isso mas você consegue fazer algo que para os nossos olhos a percepção é próximo alguma dúvida até aqui e até aqui tudo bem tá então é vocês vão ver que é as aplicações são muito diretas de coisas que vocês viram em mecânica quântica né ou são quântica é uma é uma quântica muito simples que talvez alguns de vocês já viram até no ensino médio que atualmente faz parte é da matéria da física do ensino médio tá agora vamos falar um pouco sobre outras radiações né que não são usadas para para iluminação né a primeira que a gente pode mencionar é o raio-x né o raio-x geralmente é o jeito mais comum que a gente usa e nas fontes é que a gente usa nosso dia a dia assim no dia a dia é você tem você de alguma forma tem acesso a isso no hospital alguma coisa né eu acho muito difícil alguém nunca ter feito uma uma um raio-x né para porque é ou quebrou um osso ou tá fazendo alguma outra outra coisa né como é que funciona o raio é estudo de raio-x a geração de raio-x tá é muito próximo de todas as outras fontes né é de de fluorescência que a gente viu né a lâmpada de mercúrio a lâmpada de sódio que é eu acelero elétrons elétrons bate em algum lugar e liberam luz tá no caso do raio-x a gente tem uma um tubo de vácuo tá que aí a gente tem um emissor aqui um catodo que vai emitir esses elétrons desse vácuo e a gente tem uma placa tá é com outro positiva que vai fazer com que os elétrons sejam atraídos para essa placa e aí eles colidem essa colisão é de tal forma que os elétrons são tão rápidos que é ele faz com que tenham transições não não é não na nas nas e nas camadas é superiores do dos núcleos mas nas inferiores bem próximo do núcleo tá geralmente o raio-x está vinculado as camadas 1s 2s tá é transições dessas camadas tá para essas camadas 1 2s tá é então um elétron que por exemplo recombina com um íon alguma coisa aqui ou ou uma uma transição interna entre é é níveis de energia aqui do bem internos de núcleos de metais mais pesados né e a gente tem que o comprimento de onda né é se a gente for olhar né a energia e aí aí a o comprimento de onda do fóton vinculado a essa energia né usando lá é igual a gani é a gente tem que essas transições são feitas são no raio-x são são no espectro do raio-x tá então a gente tem isso aqui e e por que que a gente usa no vácuo é exatamente porque o elétron tá tão é energético que qualquer gás que você coloque aqui ele vai colidir vai e vai ter transição então você quer que a colisão ocorra na placa então por isso que você tem que usar uma câmera de vácuo tá é o raio-x é ele também é ele é bastante usado então a gente tem a gente divide ele geralmente em dois tipos de raio-x os soft hard né é e aí a gente usa eles para diferentes características para diferentes aplicações né então a gente tem a cristalografia que é o que eu mencionei né da difração de raio-x que a gente usa para para descrever e para analisar cristais né porque o comprimento de onda desse desse dessa banda é próximo dos átomos né então a gente consegue visualizá-los a gente tem mamografias que são feitas né para ver tumor alguma coisa é é algum problema né né nesse tipo de exames e é a homografia é o mais comum mas tem outros tipos de exame também que que são também usam esse essa técnica né a mas é a gente tem o o raio-x padrão né que é que é o de para ver ossos tal ou ou de city né de tomografia computadorizada também usa raio-x a gente consegue visualizar coisas assim e também tem a do aeroporto né para para ver internamente a a bolsas essas coisas e como geralmente os principais problemas de e vai ter uma bomba vai ter uma arma alguma coisa são metais então é é fácil que fácil visualizar né que os metais absorvem bastante raio-x tá e outra fonte de raio-x que é um pouco mais controlada que é é como é quase uma e é uma fonte de raio-x coerente né ela 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 não é tão coerente mas ela é ela tem uma emissão no caso que por exemplo a emissão é larga né o espectro é largo a gente tem um espectro fino que é o alucíncroton né alucíncroton ela é usada principalmente para análises de materiais tá é e ela é um exemplo bastante interessante dado que a forma que a gente já era muito parecido com uma antena antena o que que é né se a gente for pensar numa antena ela é são elétrons se movimentando dentro de geralmente de um material é de um cilindro né ou é se a a gente for pensar numa antena reta mas pode ser um moval né se vocês se vocês pensarem numa antena de uma tv antiga né aquela que você colocava em cima tal ou de uma antena de carro né que que é só uma haste que que está acontecendo ali né é a emissão e a e a e a e a e a captação do sinal é bem parecida que é ou você movimenta os elétrons para emitir ou e ou a luz chega na antena e movimentos elétrons e aí você pega o sinal o alucíncroton é algo muito parecido mas aí você tá acelerando elétrons e aí por você estar acelerando elétrons né você gera radiação né você tá movimenta você tá variando o e no tempo né o campo elétrico é dele então a variação do campo elétrico era o campo magnético e assim por diante aí você gera essa luz síncroton tá geralmente ela aceleração são feita é feita por eletroímãs tá e e e a gente tem é e aqui no Brasil né um do laboratório nacional de luz síncrono que são e aí é o que é o principal laboratório de análise de materiais né assim com alta performance que fica em Campinas e a gente tem todos esses tipos de geração né nessas faixas de energia e cada uma delas a gente tem é diferentes é e características né do material que a gente pode usar né é eu enfatizo por exemplo o espalhamento coerente raio-x porque na cristalografia é um espalhamento não coerente porque a luz é muito ampla né o espectro é muito alto aí na luz síncroton como espectro é muito curto ela se comporta com uma luz coerente tá é tem algumas outras espectroscopia e espectroscopias né que também são bastante interessantes tá para análise de de materiais tá então aqui são alguns exemplos né que que tem lá e é um e aí 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 a absorção tá então tem luz chegando e a uma transição atômica ou uma transição de de bandas né igual no lé e aí e aí e ai o professor professor pra gente somar travando agora tio atomo e também é sofre ação, pode ter emissão, que é uma emissão estimulada. A emissão estimulada está vinculada a, eu tenho um átomo excitado, eu passo uma luz, eu interajo uma luz que tem o mesmo comprimento de onda da emissão dos níveis de energia, e aí eu vou estimular o átomo a emitir. Isso aí chama emissão estimulada, e isso é um dos trabalhos que o Einstein analisou, e ele foi um dos prepussores da proposta do laser. E aí, veja que todas as fontes envolvem esses tipos de análise, geralmente emissão espontânea. E o laser, aí a gente vai começar a falar dessa outra fonte, que é um pouco diferente, a gente tem emissão estimulada. E aí a gente vai montar algo, um mecanismo, para aproveitar esse estímulo da luz. A principal diferença que a gente pode ver entre a emissão espontânea e a emissão estimulada são o sentido da emissão. A emissão espontânea, ela não tem uma direção preferencial, ela vai emitir igualmente em todas as direções. Já a emissão estimulada, o fóton emitido por um átomo excitado é na mesma direção que o fóton que está interagindo com ele. Então, aqui nesse exemplo aqui, você veja que todos estão na mesma direção. Isso é uma característica da emissão estimulada. E a outra é que os fótons são coerentes. Então, a fase entre a luz que estimula e a emissão, o fóton da emissão estimulada, estão em fase. Então, eu consigo definir fases relativas. Vocês lembram lá que a gente mencionou, para ter interferência e para ter, a gente precisa ter fases bem definidas. E um dos motivos que a gente geralmente usa laser é por causa disso aqui. Então, fonte de emissão estimulada não tem essa característica. Aí aqui, só para falar, o laser é um acrônomo, Light Amplification by Simulated Emission of Radiation. E o Einstein propôs essa ideia. E uma das principais coisas que nós temos que ter é isso aqui. A gente tem que ter algo que é uma inversão de população. Vocês vão ver em alguns trabalhos, alguns textos, que essa inversão de população está ligada a uma temperatura negativa. Dado que, quando você tem inversão de população, quer dizer que você está aumentando a energia, mas você está diminuindo a entropia. E aí, lembre-se de fenômenos térmicos, que a temperatura é a variação da energia pela... Ela está relacionada à variação da energia pela variação da entropia. Então, mas não é muito clara essa temperatura, dado que o laser não está em equilíbrio. Então, isso pode ocorrer. Isso não viola a lei da termodinâmica. Como é que a gente descreve, tá? Aqui a gente está falando de um maser, que é... O maser é de microwave, tá? É a mesma coisa de micro-ondas. É um laser de micro-ondas, que foram os primeiros a serem feitos. O que a gente tem é... A gente quer ver a variação da intensidade do meio, né? Do que está sendo emitido pelo material. Ou saindo do laser. Então, a gente tem as três formas, né? Que a gente pode ter de interação da luz com a matéria. No caso aí, do átomo, né? Então, a gente tem a emissão espontânea, né? Que é... Então, eu tenho algo aqui. Então, ela vai depender da... Ela é proporcional à quantidade de... Átomos excitados, esse RNB. Então, são os átomos que estão nesse nível B aqui. A gente tem a absorção, que vai depender da intensidade, né? Então, é... Veja que a emissão espontânea não depende dos outros átomos. Não depende se tem luz ou não em volta, né? É uma característica do material. É do átomo. É... A gente tem a absorção, que depende da intensidade, né? Então, quanto mais intensidade, mais absorção vai ter. E ela é proporcional à quantidade de átomos no estado fundamental. E aqui, ela diminui a intensidade de saída do laser. E a gente tem a emissão estimulada, que vai depender da quantidade de átomos que estão excitados e da intensidade. Quanto mais intensidade, mais fácil eu ter a emissão estimulada, tá? Então, no equilíbrio térmico, eu forneço energia, né? Eu vou fornecendo energia na mesma taxa que a energia sai do laser e eu vou ter um equilíbrio entre essas... Isso aqui, né? Então, dependendo de como eu tenha a quantidade de estado excitado e a quantidade de estado fundamental, se eu conseguir mais estado excitado do que estado fundamental, eu digo que eu estou numa inversão de população, que eu tenho mais coisa excitada do que no fundamental, tá? E quando isso ocorre, eu tenho amplificação, tá? Eu tenho que essas taxas aqui, a intensidade vai começar a aumentar, tá? Então, eu vou ter o laser. Então, aqui é só para mencionar, né? Novamente, então, eu tenho a emissão estimulada e a inversão de população, eu vou ter que eu jogo uma luz e aí eu vou amplificando. Então, o AI de laser, né? Vem dessa amplificação, que é dado que eu entro com foto e eu saio com um monte, dado que se eu tiver o material com inversão de população. Professor, só uma pergunta. Essa luz que você está colocando, tem que ser uma luz específica, né? Para ter a emissão estimulada. Tem que ser uma luz que é no mesmo comprimento de onda dos níveis de energia. Então, é interessante que, se você for pensar aqui, geralmente, se a gente for pensar num estado transitório do laser, geralmente, quando a gente está olhando para o laser, a gente está olhando para o estado estacionário, que é o laser está emitindo já. Mas, se a gente pensar num estado transitório, a gente tem primeiro o laser emitindo, tá? Por emissão espontânea. E aí, os fótons da emissão espontânea começam a fazer que tenha emissão estimulada. Tá vendo? Então, a gente tem o átomo, os comprimentos de onda certinhos, dado a emissão espontânea, e aí a emissão estimulada vai acontecer, dado que tem emissão espontânea. E aí, a gente tem que a emissão espontânea no laser, ela sobressai. Tá bom? Sim, obrigado. Nada. E aí, geralmente, a gente tem, é interessante a gente pensar no laser, que o laser, geralmente, ele tem uma cavidade ótica. que a gente estudou, cavidade Favio Perro, tal, que é algo que vai selecionar a... onde que está o laser, onde que vai estar a linha do laser. Por que a gente tem isso? geralmente, geralmente, a gente tem num laser, a gente precisa geralmente de no mínimo três níveis de energia para ter inversão de população, não pode ter, não tem como a gente ter inversão de população com só dois níveis, igual a gente estava mencionando aqui, a gente tem que ter algo que a gente tem uma absorção, geralmente, para um nível superior, aqui, eu estou chamando essa banda de EN, aí a gente tem alguma coisa que faz com que o átomo perca, geralmente, por temperatura, o átomo ou material, o meio que gera o laser, então, tem alguma geração aqui, e aí, ele vai para esse nível de energia que eu estou chamando de E1, que é o nível metaestável, o que é o nível metaestável? geralmente, é um nível de energia que pode acontecer emissão, mas, o tempo de decaimento dessa excitação é maior do que os outros processos do laser, então, por exemplo, o processo de eu absorver e ter essa perda de energia aqui, para chegar nesse nível metaestável, é menor, é muito menor do que o tempo de vida médio dessa excitação que vai emitir E1, onde é zero, que é onde a gente quer ver o laser, que vai ser a nossa linha de emissão do laser, tá, então, a gente pode ter absorção e emissão em outras linhas, né, igual estou mostrando aqui, do azul, aqui, pode ter, mas, isso é rápido, então, se ele decaiu, ele vai absorver rápido, então, isso pode, esse ciclo aqui, entre essas setas verdes e azul, é rápido, mais entre o verde, as pretas e a vermelha, é lento, dado que a transição aqui, representada pela linha vermelha, é lenta, então, se a gente tem ela parada aqui, e a gente tem emissão espontânea lenta, quer dizer que eu vou favorecer a emissão estimulada, então, eu vou ter muitos átomos que vão estar excitados ao mesmo tempo, nessa linha é um, e por que que a gente usa cavidade, geralmente a gente tem essa emissão, está vendo aqui no azul, é uma banda de energia geralmente, então, é algo grande, é algo largo do espectro, que vai gerar vários comprimentos, e aí a gente geralmente quer um comprimento, então, a gente geralmente usa uma cavidade que vai selecionar lembra que a gente pode ter as cavidades bem estreitinhas, então, a gente vai selecionar as linhas aqui do nosso laser, tá? aqui está mais a ideia, então, a gente tem a estação, um decaimento, geralmente esse relaxamento aqui, ele não é radioativo, ele não gera um fóton, geralmente é por fônus, então, é por vibração, temperatura do material, e aí a gente chega nesse estado metastável, tá? Para ter as absorções, tá? Então, a gente precisa ter pelo menos três níveis, tá? Então, aqui é mais ou menos o que acontece, tá vendo? Então, a gente vai ter uma emissão estimulada, uma emissão espontânea que vai gerar as emissões estimuladas para gerar os átomos. e a gente vai ter a cavidade que vai selecionar o modo que a gente quer o laser. Então, a gente tem uma emissão espontânea que é em todas as direções, igual a representada aqui. Quando a gente começa a ter a cavidade, a gente vai ter os fótons presos dentro dessa cavidade. Então, a gente vai começar a ter a emissão estimulada sendo mais forte em uma direção, chegando ao ponto que a gente vai ter a maioria dos fótons sendo gerados no mesmo modo da emissão só na emissão espontânea. Então, a gente tem o laser. Tá bom? Então, por isso que a gente geralmente tem essa cavidade. E aí, os lasers, a maioria dos lasers a gente tem dois espelhos formados aqui, uma cavidade de Fabio Perrot, tem outros formatos, mas o mais comum é, por exemplo, esses lasers que vocês usaram para os experimentos, eles são cavidades de Fabio Perrot, que é esse tipo aqui. E a gente tem um espelho que é muito bom, praticamente 100%, e um que ele é, ele tem uma transmitância baixa. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fóton vai ficar muito tempo aqui dentro para ter bastante tempo de sofrer várias vezes, de ter várias vezes a emissão estimulada, de tal forma que eu vou ter a luz coerente saindo aqui com os fótons posteriormente. isso aqui eu não vou fazer não, tá? Eu vou mencionar aqui, aqui, os tipos de laser, né? A gente tem laser de gás, então, o que define qual que é o tipo de laser? Não é a cor, e sim que material, né? Que meio a gente está vendo a emissão estimulada, tá? Então, a gente tem os lasers de gás, sendo o mais comum que vocês podem já ter tido contato alguma hora é o laser de L-neônio, que é o, você tem eles até bem compactos, tá? Esses outros, geralmente, eles são trambolhudos, tá? É, lasers líquidos, tá? Eles, geralmente, envolvem um líquido que é um corante, e esse corante dentro desse líquido é o meio ativo, né? O meio que vai sofrer a absorção e a emissão espontânea, a emissão estimulada, tá? E os de sólido, sendo o mais comum o de diodo, né? Que é o que vocês usaram nos experimentos, por exemplo, nesses apontadores, lasers, tá? É, outro que a gente usa bastante no nosso laboratório, lá que a gente tem lá na UFBC, é o titânio safira, tá? É, é importante, né, a gente falar das propriedades, né, então, que permite que o laser seja usado em várias aplicações, tá? o principal é coerência, então, a gente tem essas fases bem definidas, então, por exemplo, para holografia, para interferência, difração, geralmente, a gente vai usar essas, um laser, porque a gente tem coerência, tá? Então, isso permite que a gente tenha fases bem definidas. A outra é que, geralmente, os lasers, né, tem espectro muito mais finos do que outras fontes de luz, tá? Então, você tem, por exemplo, uma fluorescência de um diodo, e aí, você coloca ele dentro de uma cavidade para ele virar um laser, aí, você vai ter o espectro bem mais fino, o comprimento de onda bem mais definido. Então, quando a gente precisa de alguma propriedade que a gente vai lidar com níveis de energia bem definidos, esse tipo de coisa, a gente vai usar um laser também. Aqui. Vamos ver aqui. tem alguns lasers, tá? Eu vou mencionar aqui alguns, tá? Os lasers, esses tipos de lasers são lasers de gás, né? Geralmente, eles envolvem um gás dos gases nobres, então, argônio, criptônio, criptônio, xenônio, que envolvem isso, e um outro gás, tá? E aí, a excitação geralmente é dada por uma molécula excitada, então, aqui, por exemplo, pode ser o argônio-2, ou o óxido de argônio, o floreto de criptônio, o floreto de xenônio, então, você tem vários tipos, e a excitação, né? E a absorção são dadas dessas moléculas, tá? Que são formadas dentro do laser. Isso aqui é bastante interessante, porque geralmente esses lasers, eles geram na faixa do ultravioleta, tá? E isso é usado para algumas propriedades, tá? principalmente para lidar com materiais que tem que você tem que lidar na ordem do ultravioleta. E aí, tem algumas propriedades que a gente usa esses lasers, tá? Mas, o problema desses lasers geralmente é que eles são um pouco eficientes, tá? A gente tem os lasers de diodos, que aí são os mais comuns atualmente, tá? E aí, eles são usados em várias, de várias formas, né? Então, a gente tem os lasers em CD, de impressora, laser, né? De comunicação, então, a comunicação em fibra ótica é feito por um laser, tá? São lasers que estão, que são pulsos de laser que a gente usa para comunicação, os apontadores laser, mas aqui são aplicações um pouco mais do nosso cotidiano, né? Que a gente usa sempre, é, e, geralmente, elas estão ou no visível ou no infravermelho próximo, tá bom? e aí é aquele efeito que eu te disse, né? Você tem o diodo, né? Emissor de luz. O titânio safira, tá? É um que a gente tem lá no laboratório, esse aqui, não, é, eu tenho uma foto que eu trabalhei lá na USP, no laboratório de microscopia, é, de manipulação coerente de átomos e luz, tá? O LM-Col, é, e aí, esse aqui é uma foto do titânio safira, e aí a gente tem isso aqui, é, esse tipo de cavidade, tá? Pra, pra gente, é, que é uma cavidade comum, é uma cavidade tipo borboleta, né? É, onde a gente tem a emissão do laser aqui, então quer dizer que o laser, ele tá, ele anda, né, nesse sentido aqui dentro da cavidade, tá? E o titânio safira é o meio que pega a luz, né, geralmente, aqui, a absorção, né, absorve o verde e emite um espectro bem largo que aí a gente seleciona com essa cavidade, tá? É, uma das aplicações, o titânio safira é muito usado porque ele, na verdade, a gente tem dois lasers, tá? na UFBC, tem um no multiusuário que é usado pra espectroscopia e um pra, no laboratório de espectroscopia ótica eletrônica que é usado pra, é, ótica quântica, principalmente. É, alguns usos do laser, um é a telemetria, né, que foi colocado um espelho na Lua e aí você consegue, a partir de um laser apontado pra esse espelho, saber a distância com bastante precisão da Terra à Lua, tá? Então, coisas que a gente precisa de um feixe né, que abre pouco, né, então, a gente tem que, vai bater em algum lugar e vai voltar, isso é muito melhor do que qualquer outra fonte de luz. A gente tem os lasers de alta potência, tá? Que também são outra, outra, aplicação e aí a aplicação de laser de alta potência indústria é algo absurdo, porque dificilmente a gente tem algum material, alguma coisa que envolve chapas de metal, né, por exemplo, um carro que não vai usar o corte por laser, tá? Então, se vocês forem ver como que são feitas, a lataria de um carro, você vai ver que os cortes são feitos a laser, né, pra gente ter uma precisão muito boa no corte, muito melhor do que um corte mecânico, tá? E aí, a gente tem os lasers de diodo que eu falei, né, de algumas aplicações, né, CD, laser pointer, ter e esse tipo de coisa, tá? E esses lasers de diodo também são usados em medicina, né, então a gente tem as aplicações em cauterização, que tem as de correção de visão, de depilação a laser, então todas essas são outras aplicações, né, que a gente usa também o laser, então, aqui, né, mencionando, né, tem também pra algumas aplicações pra cárie, né, pra matar a cárie, né, as bactérias da cárie, se eu usando o laser, então tem várias, várias aplicações, né, caso vocês queiram perguntar, discutir alguma delas mais profundamente no trabalho, tá? Aí, a gente mencionou, né, comunicação e fibra ótica, comunicação, blu-ray, DVD, CD, né, as mídias óticas que a gente fala, né, então tem todas essas aplicações. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Alguma, alguma dúvida? Então, pra mim tá tudo bem. É? É.